É por ti, e somente por ti, que voltei a sentir que existe amor É por ti, e somente por ti, que vivo num sonho E em meu sonho, eu sou teu amante, e tu és minha amada É por ti, que al final compreendi, o que é uma vida Teu amor, me levou a sentir, nova alegria É por ti, e somente por ti, que voltei a sentir que existe amor É por ti, e somente por ti, que voltei a sentir que existe amor Eu pensei, que não ia dar certo, viver ao teu lado Eu voltei, ao passado e lembrei, de um amor terminado A certeza, que tela comigo, mudou minha vida Porque em ti, me encontrei pouco a pouco, a cada dia É por ti, e somente por ti, que voltei a sentir que existe amor É por ti, e somente por ti, que voltei a sentir que existe amor Nossos passos, parecem ter achado, o mesmo destino Mesmo ao longe, teus beijos e abraços, se fazem saudade Mas agora, agora, que estás junto a mim, eu devo dizer-te Que é por ti, e somente por ti, que voltei a sentir que existe amor É por ti, e somente por ti, que voltei a sentir que existe amor É por ti, e somente por ti, que voltei a sentir que existe amor É por ti, e somente por ti, que voltei a sentir que existe amor